Opopo Unicor Opopo Unicor Opopo Unicor Opopo Unicor Opopo Brota na treta, novinha, pega a visão Tipo Tadania, vou chegar colada Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um Opopo Unicor Primeiro tu é bola, depois senta no freio Vou te catucar e fazer um Opopo Unicor Tô te esperando, vem pra base da princesa Me representar, vai virar minha realeza Faço a posição, agora é contigo Apresento o furó, vem acabar comigo Vou brotar na treta, novinha, pega a visão Tipo Tadania, vou chegar colada Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um DJ Hylisson Opopo Unicor Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo tatuania, vou chegar colada Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um Primeiro tu é bola, depois senta no fréu Vou te catucar e fazer um Estou te esperando, vem pra base da princesa Se representar, vai virar minha realeza Faço a posição, agora é contigo Apresento o furó, vem acabar comigo Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo tributar mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um Vou botar na treta novinha, vou te levar ao céu